Amigo Amigo não é da mal, mas esse é o meu bebê Se quero morar minha filha, moça de família precisa saber O miga na moda antiga não tem boa vida, de encher a barriga e depois correr O miga na moda antiga não tem boa vida, de encher a barriga e depois correr O miga na moda antiga não tem boa vida, de encher a barriga e depois correr O velho não é de bobeira, mas esse é o meu bebê Senta aí no sofá que eu mandei preparar, disse ver a um chá pra te tranquilizar quando se acalmar E fale a verdade da sua intenção, cidadão De todo amor que realmente está sentindo, quer casar com ela, não está mentindo Eu prometo garanto, seu boi vai na sombra ficar Além de lhe dar meu consentimento de presente, um último novo aparcamento Todo mamilhado de frente pro mar, pronto pra morar Porém se for um 7-1, um pé rapado, se meteu no meio de um fogo cruzado Uma bala perdida, cuidado, ela pode te achar Tá vendo aqui na minha casa, é um mar de alegria, eu não deixo entrar pirataria Se assuntar meu cachorro, ele vai te pegar, amigo Amigo não lenda mal, mas esse é o meu bebê Se quer namorar minha filha, moça de família precisa saber O miga na moda antiga não tem boa vida, de encher a barriga e depois correr O velho não é de bobeira, vai pegar você O miga na moda antiga não tem boa vida, de encher a barriga e depois correr O velho não é de bobeira, vai pegar você Senta aí no sofá que eu mandei preparar, disse ver a um chá Pra te tranquilizar quando se acalmar Me fale a verdade da sua intenção, cidadão Se por amor que realmente está sentindo, quer casar com ela, não está mentindo Eu prometo, garanto, seu boi vai na sombra ficar Além de lhe dar meu consentimento de presente, um luxuoso abarcamento Quando mobiliado de frente pro mar, pronto pra morar Porém se for um 7-1 o berrapado, se meteu no meio de um fogo cruzado Uma bala perdida, cuidado, ela não pode te achar Tá vendo aqui na minha casa, é um lar de alegria Eu não deixo em capirataria Se eu soltar meu cachorro, ele vai te pegar É um vira-lata ruim de aturar Se eu soltar meu cachorro, ele vai te pegar Ele já tá de ouro no teu calcanhar Se eu soltar meu cachorro, ele vai te pegar Já matou vinte por seis horas